Oi, amores. E aí, perereco? Foi no barco hoje? Perguntou pro moço se ele conhecia seu próprio pai? O que ele falou? Me conta, me conta. O meu pai chegou aqui já em Cancun. Cancun não, né? A gente tá em Playa del Carmen. Botaram a gente num jantar hoje pra mostrar pra gente, fazer as boas-vindas e falar oi. Deixaram a gente nesse jantar de 7 horas da noite até as 10, depois de viajar não sei quantas horas. Então, eu tô de muito bom humor, mas o Rodrigo aqui atrás, ó, tá com cara de bunda. Não, ele tá fingindo só que tá de bom humor, que ele não tá. Porque já tá brabo mesmo. Mas, ó, colocaram a gente num quarto bonitinho. Nem vou dormir junto com ele, de conchinha, porque é bom, né, amor? Você prefere, né? E a gente agora chegou às 10 horas da noite, vai começar a desempacotar as tralhas, ó, que nós estamos todas desempacotadas desde a nossa viagem. Então, vai ser uma noite muito agradável pra gente amanhã estar às 8h30, de café da manhã tomado, pra sair pra mergulhar. Então, eu vou parar de falar, que senão o meu querido amigo vai me bater e amanhã a gente fala mais. Beijo, amo vocês!